Os alunos perguntam se eles, fazendo um curso online, se vai ser muito difícil de aprender. Se eles teriam que necessariamente fazer um curso presencial. Bom, todos gostariam de ser presenciais, naturalmente. Mas hoje em dia, 60% dos cursos no mundo são online. E você pode perfeitamente aprender a massoterapia. Acompanhando os vídeos e fazendo as devidas práticas, além disso, com o meu suporte, 7 dias por semana, seguramente você vai aprender e vai ser um profissional de sucesso. Alguns alunos não conseguem fazer rapidamente o curso. Tem alguns problemas pessoais, as coisas que acontecem no caminho da vida. E ali, após seis meses, um ano até, eles voltam a fazer contato e falam Elaine, só agora eu posso ver o curso. Será que eu ainda tenho acesso? Será que eu também tenho direito ao certificado? Sim, sim, sim. É só você fazer contato comigo. Eu já libero novamente o acesso para você, que é vitalício. E você tem direito, sim, ao seu certificado e à sua carteirinha. Fique tranquila. A pergunta mais recorrente que eu recebo centenas de vezes, todos os dias, é do aluno perguntando sobre o certificado e a carteirinha. Eu vou mesmo receber esses documentos após a conclusão do curso? Sim, sim, sim. E ainda melhor, você vai receber 15 dias após a sua inscrição no curso. O meu curso é super qualificado, estou há nove anos no mercado, no Hotmart. Então, você tem segurança total de que você vai receber a documentação. Então, segurança, tradição, qualidade no atendimento e no suporte é no curso Formação em Massoterapia com Elaine de Maria. No verso desse certificado, você ainda vai ver todo o conteúdo programático e a lei que apoia o trabalho legal. Lei Federal 9394-96. Cursos online são iguais aos cursos livres, apoiado pela lei federal. Então, você tem total segurança para trabalhar. Então, não se esqueça, se inscreva agora. Formação em Massoterapia da Elaine de Maria. E aí E aí